Ana Bela Corro pois estou atrasado Do meu encontro com ela Chego com ser descansado Não encontro Ana Bela Ana Bela Ana Bela Tanta poeira na estrada Eu vou macer e danada Corro mas não vejo a vela Ana Bela Ana Bela Ana Bela Ana Bela Corro pois estou atrasado No meu encontro com ela Chego com ser descansado Não encontro Ana Bela Ana Bela Ana Bela No outro dia Seu irmão Falou Que a Belinha tinha Um outro amor Quebrei a cara e nunca mais Eu vou Correr atrás de Ana Ana Bela Ana Bela Ana Bela Ei, minha menina Ana Bela Ana Bela Ana Bela Ana Bela Ana Bela Ana Bela Tchau, tchau.